Música Vamos dar início a terceira audiência pública que tem como tema a empregabilidade da pessoa com deficiência. Para presidir esta audiência, convidamos o excelentíssimo senhor deputado estadual Munir Neto. Aplausos Para a composição da mesa, convido o presidente da Câmara, vereador Paulo Conrado. Aplausos Convido o pastor Washington, secretário do PDC Volta Redonda. Pessoa com deficiência Convido o senhor Daniel Bovi, representando a Secretaria de Educação, Secretaria Estadual de Educação. Convido o senhor Fanuel, secretário de Assistência Social de Barra Mansa. Convido o vereador Sena de Piraí. Aplausos Aplausos Gostaria de convidar os vereadores para ocupar assento. Vereador Vampirinho, por favor. Aplausos 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 Vereador Tempone. Aplausos Aplausos Vereador Cacau da Padaria. Aplausos 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 Convido, passo a palavra para o deputado Munir, por favor. Aplausos 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 Gente, boa tarde. Aplausos 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 Quero agradecer também o presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência da Assembleia Legislativa, o deputado Fred Pacheco, que nos deu a liberdade de presidir essa sessão. Queria também agradecer a todos os vereadores da Câmara Municipal de Volta a Redonda, em especial ao presidente Conrado, por mais uma vez ceder a Casa do Povo para a gente fazer essa audiência. Queria aqui agradecer a presença de todos que estão aqui na mesa, nosso amigo pastor Osto, que vem desempenhando um trabalho de excelência em frente à Secretaria da Pessoa com Deficiência de Volta a Redonda. Mais uma vez agradecer ao vereador Paulo Conrado e elogiar o trabalho da Câmara Municipal de Volta a Redonda, que é um parceiro do Executivo Municipal, é parceiro do prefeito Neto, de toda a sua equipe. Por isso que Volta a Redonda vem avançando tanto, é a junção do Executivo com o Legislativo, que caminha de mãos dadas. Cumprimentar aqui o meu amigo Daniel Gove, sobre-entendente de projetos para a Educação Especial, representando aqui a nossa secretária de Estado, a Roberta. Estou aqui com o meu amigo Fanuel, secretário de Assistência de Barra Mansa também, que vem avançando a cada dia em passos largos. Parabéns para você, Fanuel, para toda a sua equipe, para o prefeito Rodrigo W., pelo trabalho que ele desempenha. E cumprimentar aqui, parabenizar também, que ele é presidente da comissão da pessoa com deficiência na cidade de Piraí, parabenizar o Sena, meu amigo, meu parceiro, o vereador Sena de Piraí, pelo trabalho que ele faz na cidade de Piraí e no distrito de Arrozal. Parabéns, Sena. Queria cumprimentar mais uma vez todas as atores que estão aqui e um cumprimento especial aos meus amigos e amigas da Caped, do Caped, que estão aqui. A Caped sempre presente, já deu um show na Olimpédia, fiquei sabendo, e está aqui prestigiando nossa audiência pública. Cumprimentar também meus companheiros, ex-companheiros e eternos companheiros da Secretaria Municipal de Ação Comunitária. Gente, na condição de membro titular da Comissão da Pessoa com Deficiência, da ALERJ, e presidindo essa audiência, declaro aberta a terceira audiência pública com o objetivo de debatermos a empregabilidade da pessoa com deficiência no Estado do Rio de Janeiro. Mais uma vez, quero agradecer ao presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência, o deputado Fred Pastico, por apoiar a realização dessa audiência aqui na cidade de Volta Redonda. Agradeço a presença de todos e todos os convidados aqui presentes. O Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência é celebrado nacionalmente amanhã, dia 21 de setembro. Segundo o IBGE, cerca de 17 milhões de pessoas têm deficiência no Brasil, e apenas 1% dessa população está no mercado de trabalho. Olha que absurdo, olha que absurdo, 1% da pessoa com deficiência é que está no mercado de trabalho. Há mais de três décadas, a lei 8.213 de 91, lei de cotas para pessoa com deficiência, garante a inclusão de pessoas com deficiência física, auditiva, visual, mental ou múltipla no mercado de trabalho. Prevendo medida para a contratação desse público, especificamente, a lei vai muito além do que colocar as pessoas nos postos de trabalho. Ela muda a forma das pessoas lidarem com os outros, humanizando e eliminando barreiras, trabalhando a diversidade e a inclusão. Os direitos conquistados, é previsto para as pessoas com deficiências, precisam ser preservados e ampliados. Esta lei garante que a pessoa com deficiência entre na empresa, mas isso não significa inclusão efetiva. Precisamos avançar na legislação com o aprimoramento desta lei. É preciso que haja uma inclusão de mão dupla, somente olhando individualmente para cada funcionário com deficiência. É que a empresa poderá garantir seu crescimento profissional e promover a conscientização no ambiente corporativo. Eu volto a repetir, mais uma vez, existe a lei de cotas, onde as empresas são obrigadas a contratar pessoas com deficiência. Mas nós precisamos mudar e ampliar essa lei, porque a efetiva inclusão será quando essas pessoas efetivamente forem colocadas no mercado de trabalho. E elas poderem avançar cada dia dentro da sua profissão. Eu encaminhei, está tramitando na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, um projeto de lei que, se aprovado e sancionado pelo governador Cláudio Castro, promete ser o início de uma importante mudança na vida de jovens e adultos com deficiência no nosso Estado. Com a inclusão efetiva delas no mercado de trabalho. Eu tenho certeza, é o que eu quero e que todos aqui desejam. Que as pessoas com deficiência entrem no mercado de trabalho efetivamente. Esse meu projeto estabelece que todos os órgãos públicos da administração direta e indireta deverão oferecer um treinamento anual de capacitação para seus funcionários e gestores, visando a compreensão e a percepção das habilidades e dos potenciais de cada um dos colegas de trabalho que possuam algum tipo de deficiência. Destaco aqui da importância das empresas privadas também aderirem a essa prática. Pensando ainda na pessoa com deficiência, criei o programa Laudo Azul, que já está em fase de estudos de implantação pela Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro. Esse programa consiste na disponibilização de um ônibus adaptado que percorre todos os municípios do Estado e é composto por profissional como neuropediatra, psiquiatra infantil, fisioterapeuta, fonodiólogo. É uma equipe multidisciplinar com equipamentos médicos específicos necessários à avaliação e, consequentemente, concessão do laudo médico confirmando o diagnóstico precoce. O diagnóstico é fundamental para garantir aos autistas o exercício pleno dessa sua cidadania. Então, isso seria um ônibus itinerante, uma equipe multidisciplinar, para poder ir nos locais mais difíceis e poder ter o laudo precoce das pessoas com aspecto autista. Quero pontuar ainda que me reuni com o meu amigo Daniel Bove, já falei com o meu amigo, parceiro, o nosso coordenador aqui, Vitor, do Médio Paraíba. Já conversei com a secretária de Estado, a Roberta, solicitando a continuidade dos trabalhos realizados no CESP de Ovo Levenhades, no bairro Valimpa, e que me garantiu que um estudo sobre a vermelhidade de estabelecer um convênio entre a Prefeitura de Volta Redonda e a Seduc será feito. Conto com a tua ajuda, amigo Daniel. Existem muitas barreiras a serem superadas, tais como arquitetônicas, a questão da acessibilidade, tecnológicas, de comunicação, acesso à educação e à inclusão digital, mas entendo que a principal delas é a cultural, por causa dos preconceitos, discriminações, despreparo das empresas, entre outras. Sabemos que as pessoas com deficiência têm características próprias, por isso precisam ter acesso às tecnologias assistivas e espaços adaptados para desenvolver suas funções, como os demais trabalhadores, girando a economia da cidade, no Estado e no país. Outra questão que precisamos ter em foco é a remuneração das pessoas com deficiência, que na maioria das vezes é inferior às outras pessoas. Com a finalidade de cumprir um dos papéis do Legislativo, de evidenciar, discutir, promover reflexão sobre as questões relacionadas à pessoa com deficiência no mercado de trabalho, em mobilizar as empresas, em mobilizar as empresas a promoverem as mesmas oportunidades para todas as pessoas, independente da sua necessidade, é que estamos aqui. Para finalizar, quero dizer que essa audiência pública tem como objetivo sensibilizar a sociedade em geral, da importância de garantir que todos sejam tratados com respeito e justiça social, tendo como resultado uma sociedade mais justa e igualitária. Nós vamos ter aqui alguns palestrantes que vão dispor de 10 a 15 minutos para poder fazer o uso da palavra e explicar para vocês várias coisas do tema. Queria aqui cumprimentar meu amigo Charles, que veio do Rio de Janeiro, que é membro efetivo, funcionário da LERJ, e ele é membro da Comissão da Pessoa com Deficiência. Charles, levanta a mão para a gente estar aí, ele tem uma deficiência visual. E ele vai depois fazer um depoimento do trabalho que ele faz na LERJ. E queria cumprimentar a Beth, Beth Melo, que trabalha na Secretaria de Educação e também na Secretaria de Assistência Social, coordenando o CAPED, cumprimentar ela e toda a sua equipe. Eu queria inicialmente, para poder fazer os primeiros cumprimentos aqui, passar a palavra para o Paulo Conrado, nosso vereador, presidente da Casa. Boa tarde a todos. Eu quero apenas dar, como presidente dessa Casa, as nossas boas-vindas a todos vocês. É um privilégio grande para nós, mesa diretora, vereadores dessa Casa, receber uma audiência de tamanha importância dessa envergadura. Eu cumprimento aqui o pastor Osto e o cumprimentão, eu cumprimento toda a mesa diretora, o pastor Osto, que não é um secretário, é secretário, mas é vereador também, pela consideração que nós temos. E é o chefe da pasta, que trata dos assuntos da pessoa com deficiência do município, e tem feito o pastor Osto. Deixo aqui o nosso registro, nos análises dessa Casa, um belíssimo trabalho. E essa Casa acertou em cheio quando aprovou a criação, quando criou a secretaria ocupada hoje para a Vossa Excelência. Isso é fruto, como o Munir muito bem disse aqui anteriormente, dessa parceria que vem dando certo do Executivo com o Legislativo, que o Prefeito Neto, todas as oportunidades, faz questão de destacar, e que quem ganha com isso é a população de Volta Redonda. Essa parceria Executivo e Legislativo tem dado muito certo, e a população tem ganhado muito. Eu quero deixar também a minha fala aqui, parabenizando o deputado Munir. Eu já tenho tido essa fala algumas vezes que tive oportunidade, mas mais uma vez quero deixar registrado. O deputado Munir, com tão pouco tempo ali na Assembleia, mas já deixa sua marca, seu trabalho, que salta aos olhos, pela eficiência, pela dedicação, pelo carinho. Então, a gente não pode deixar de registrar aqui o trabalho do deputado Munir. Aqui, essa casa mesmo já abriu as portas diversas vezes para tratar, vereador Tempone, de assuntos importantíssimos, caros para a população da cidade e da região, que essa casa abriu as portas em função do pedido do deputado Munir. E já disse a ele que todas as vezes que precisar, nós estaremos, como deve ser, a casa do povo, aberta para tratar assuntos importantes para a nossa população. Quero cumprimentar o Paulinho, nosso amigo, vereadores aqui da casa, vereador Paulinho AP, vereador Vampirinho, vereador Tempone, nosso líder do governo Neto, vereador Cacau e vereador Durer, que representam aqui os vereadores hoje, que tem nos ajudado muito, não só o executivo, mas ajudado também a esta presidência dirigir os trabalhos dessa casa. Então, a minha fala, deputado, é de agradecimento, de boas-vindas. Eu tenho certeza que hoje aqui será uma reunião, uma audiência muito produtiva, muito produtiva, em função do tema, um tema muito interessante, oportuno, emblemático, e eu tenho certeza que ao final dessa audiência sairá aqui o que nós teremos aqui, o produto final aqui, vai ser muito importante e produtivo para a nossa cidade e toda a região. Então, agradecer a todos que estão aqui, é uma honra recebê-los aqui conosco, são pessoas dos mais diversos segmentos aqui, sobretudo, aquelas ligadas, pastor Walsh, na área ligadas à pessoa com deficiência, e outros. Mas agradecer a vocês, que nos dão a honra hoje, a imprensa também presente, que nos dão, eu costumo dizer, o Munir, o que seria de nós, da Casa do Povo, do nosso trabalho, se não fosse o trabalho da imprensa, que dá visibilidade, que mostra à população o que acontece. Então, agradecemos também o trabalho da imprensa. Então, muito obrigado, Munir, pela oportunidade de estar falando aqui num momento tão importante para a nossa cidade, parabenizar mais uma vez a você por esse trabalho e dizer, essa casa, nós empenhamos a palavra que estará aberta para todos os assuntos que Vossa Excelência quiser trazer aqui para dentro, dessa natureza, para atender a demanda e reivindicações da população da nossa cidade e região. Muito obrigado e que Deus nos abençoe. Obrigado, vereador Paulo Corrado. A gente vem trabalhando muito, na época eu era secretário, eu trabalhava muito na assistência e tinha a parceria de várias entidades daqui da nossa cidade e tenho certeza que o Fanoel lá em Barra Mansa também não é diferente, Barra do Piraí, o poder público faz a sua parte, mas as entidades atendem uma grande parcela da população que o poder público não alcança. Então, tudo que a gente fizer para essas entidades é pouco. Então, obrigado para todos aqui das entidades, eu estou vendo aqui algumas pessoas que fazem parte de entidades filantrópicas aqui de volta à redonda que prestam serviço de excelência. Obrigado a todos e todas que estão aqui prestigiando a nossa... Agradecendo a presença da Márcia das Candeias e do Rodolfo da Padef e da Márcia da... A PADEM? Eu agradeço a todos aqui, todas as entidades aqui de volta à redonda e todos aqui presentes. Nesse momento, eu queria passar a palavra a uma pessoa que deixou a casa do povo, e assumiu um compromisso com a população de volta à redonda, maior ainda, que era assumir a pasta da pessoa com deficiência. Então, pastor Rocha, parabéns pela coragem e pelo trabalho que vem desenvolvendo na cidade de volta à redonda. Muito boa tarde a todos. Parabéns para você e parabéns também para o prefeito Neto. Quero aqui cumprimentar a Márcia da PADEM, que sempre desenvolveu um trabalho pensando nessa bandeira, essa audiência pública que hoje a gente deu o senhor lá na Assembleia Legislativa pensando nessa bandeira que é a empregabilidade para aqueles que são capazes. Ele só precisa de uma oportunidade. Ter o senhor lá, assim como o presidente dessa casa falou sobre a criação dessa secretaria que podemos dizer que dentro dos 92 municípios de volta à redonda, do estado do Rio de Janeiro, volta à redonda é a primeira cidade que tem uma secretaria que realmente pensa na inclusão, pensa no emprego, pensa na educação, e ter o senhor lá, eu tenho certeza que novos horizontes serão abertos. Quero aqui agradecer de público ao prefeito Antônio Francisco Neto, que é um homem que sempre tem dedicado a esta causa, sempre o amor, o carinho, uma dedicação. Nós tivemos, Munir, o desfile do 7 de setembro e ele me perguntou se as pessoas ficaram satisfeitas com aquele palco que foi colocado ali escrito acessibilidade. Eu disse para ele, Neto, todas as cidades hoje que promoveu o 7 de setembro, eu tenho certeza que ninguém fez um palco daquele escrito acessibilidade. Isso mostra que volta à redonda está sempre na frente e com você lá, a responsabilidade também é sua, com você lá, nós vamos ter novos horizontes, vamos conquistar muita coisa ainda. Parabéns por essa audiência. Obrigado. Obrigado, secretário, obrigado, pastor Ospo. Queria aqui agora passar a palavra ao vereador Sena, meu parceiro, meu amigo, vereador de Piraí. Boa tarde a todos, boa tarde, Munir, no qual eu cumprimento toda a mesa. Vereador Paulo Conrado, presidente dessa casa, no qual eu cumprimento todos os vereadores e pasturo Osto, no qual eu cumprimento a todos os presentes. Primeiro, agradecer, Munir, e parabenizar por essa oportunidade que todos nós estamos tendo de aprender aqui um pouco mais sobre a inclusão. Em Piraí, essa semana está sendo feita a semana da inclusão, onde o primeiro passo foi dado a partir do momento que nós fizemos uma, primeiro nós criamos, foi de minha autoria um projeto de resolução criando a comissão permanente de pessoas com deficiência, na qual eu tenho a oportunidade também de presidir hoje e também nós criamos lá de minha autoria um projeto de lei que cria políticas públicas voltadas para as pessoas com deficiência. E, a partir disso, Piraí está dando o primeiro passo, Volta Redonda está à frente desse processo, dessa proposta há muito tempo, quando começou com a Olimpédia que a gente acompanha há muitos anos e o prefeito Neto também está de parabéns com essas iniciativas que impulsionam as outras cidades como o Piraí a caminharem na mesma direção. E você, dando esse apoio também na comissão de pessoas com deficiência da alergia, acho que é muito importante para a nossa cidade, eu só tenho orgulho, Munir, de ser seu parceiro, te agradeço pelo que você está fazendo já pelo nosso Estado e principalmente pela nossa região. E boa tarde a todos e bom trabalho para todos nós. Obrigado, vereador Sena. Queríamos aqui que o nosso secretário de Barra Mansa, ST Social, fizesse o cumprimento também, amigo. Boa tarde a todos. Cumprimentando o deputado, eu cumprimento todos da mesa. Barra Mansa não poderia deixar de vir, deputado. atender o seu convite, um tema tão sensível no qual o nosso prefeito Rodrigo não tem medida e esforço para a gente sanar lá os nossos problemas. Eu gostaria de pedir ao senhor que a gente fizesse de Itatiaia até Piraí, Três Rios, encontros para a gente debater esse tema. Essa audiência é maravilhosa, é importante, importante, mas para nós trocarmos ideias, crescimento de todos os municípios. Eu acho que assim a gente vai amenizar esse déficit de emprego que a gente no nosso mercado é de trabalho. Então, eu gostaria de agradecer muito o convite do senhor, estarei em todos os eventos que o senhor fizer, até porque Barra Mansa é parceira daqui de volta a redor. quero agradecer muito a todos e dizer que a Secretaria de Assistência Social de Barra Mansa é aberta a toda a região. Nós estamos lá de braços abertos. É duro, é sensível a gente ser secretário de estar na Secretaria de Assistência Social, porque suga muita gente emocionalmente. Mas, no mais, eu quero agradecer muito pelo carinho que o senhor tem com Barra Mansa. Obrigado. Eu sei da luta do secretário em Barra Mansa, eu tive a honra de ser secretário de Assistência de Volta Redonda por 15 anos, conseguimos fazer um trabalho que tornou Volta Redonda referência na Assistência Social, não só no Estado do Rio, mas em todo o Brasil. Isso é claro que teve o apoio restrito do prefeito Neto, teve o apoio irrestrito da Câmara Municipal, teve uma equipe maravilhosa e competente do meu lado e teve a confiança da população. Por isso que Volta Redonda avançou tanto, como o Barra Mansa vem avançando. Hoje, na Alerja, além de eu fazer parte e ser membro efetivo da Comissão da Pessoa com Deficiência, eu sou o presidente da Comissão da Criança, Adolescente e da Pessoa Idosa. Então, o que você falou, nós estamos abertos para fazer audiência pública em qualquer cidade do Sul Fluminense que queiram que esse sistema da pessoa com deficiência, da criança, adolescente ou da pessoa idosa. Isso é sempre um avanço a gente levar as políticas públicas também para o interior, políticas públicas novas que só estão na capital, levar para o interior do Estado. Isso é muito importante. E para finalizar a fala da nossa mesa aqui, eu queria que o nosso amigo Daniel desse as boas-vindas à população de Volta Redonda e representando aqui a nossa secretária estadual de Educação, a professora Roberta. Boa tarde, boa tarde a todos. Primeiro, agradecer, claro, às autoridades. Aqui é uma honra estar sentado numa mesa com tantos representantes do povo do interior do Rio de Janeiro. Agradecer o pastor Washington, o vereador Paulo, nosso presidente. Agradecer, claro, ao convite do nosso deputado Monir Neto, que está fazendo um trabalho realmente impressionante, trabalho participativo, realmente ele faz a escuta e isso, com certeza, traz muita qualidade nas proporções das políticas públicas. A gente sabe quando trabalha num ambiente da pessoa com deficiência, o quão carente nós somos e quantos desafios a gente tem a vencer. Agradecer ao nosso vereador Senna, nosso secretário Fanoel, enfim, e acredito sim que com eventos como esse a gente traz a discussão à tona, traz as necessidades à tona e principalmente com um tema que, para mim, fomenta o nosso desenvolvimento social. É claro, hoje eu estou aqui em nome do governo do Estado, estou em nome da nossa secretária, professora Roberta Barreto, uma profissional excepcional, está fazendo um trabalho maravilhoso à frente da nossa secretaria e entendo sim que posso falar sim da educação especial, entendo que dentro do tema da empregabilidade nós temos a base da pirâmide, então a gente precisa fazer com que os nossos indivíduos cheguem com o mínimo possível, o seu mínimo de cognitivo, de conhecimento para que a gente consiga sim inserir as valências de trabalho. Hoje nós temos na secretaria, enfim, a nossa superintendência, a qual hoje eu me titulo superintendente, estou superintendente, é uma política muito nova, é uma área que surge no governo do Estado nós temos um ano, é um bebezinho ainda, mas que teve um ano sim de muito trabalho, monitoramento, entendimento do que acontece na nossa rede. São 92 municípios, 1.232 escolas e posso garantir a vocês com, claro, enormes processos, tudo com enormes vultos e uma defasagem também do mesmo tamanho. A gente possui um ano de um setor voltado exatamente para a necessidade, não só da educação especial, mas sim das pessoas com deficiência. Então, até, eu cometi sempre até um, cometi um pequeno gafe aqui, eu queria em respeito ao meu amigo, pedir licença aqui ao presidente, fazer minha audiodescrição, tá? Essa audiodescrição é sempre muito importante. Então, vou passar aqui para os meus amigos que têm nossos problemas de cegueira ou baixa visão. Eu sou uma pessoa morena, quase, quase negra, vamos lá, a gente sempre joga o pardo mais para cima, eu gosto muito dessa brincadeira. As pessoas, realmente, dizem que eu sou careca, eu ainda não me reconheci desse jeito, tudo bem, eu uso óculos, hoje estou com um terno cinza-chumbo, uma blusa branca social, e, enfim, atrás de mim uma cadeira preta e um microfone preto. Mas aí, retornando, gente, o que a gente pode colocar como superintendência é tentar fazer com que essas políticas educacionais cheguem na mesma qualidade em todos os cantos do município. é muito gratificante quando a gente chega numa cidade e que, óbvio, a felicidade que eu tenho num convite quando eu recebi foi posterior a uma conversa de saber que eu tenho uma prefeitura superdedicada e com uma proposta que vai exatamente de encontro com as necessidades que a gente precisa. Acho que todos aqui da cidade conhecem, nós temos o Colégio Estadual Diogo Lavanhard e a gente, hoje, trilha numa linha muito tênue nessas evoluções. Então, nós temos diversas defesas hoje da educação inclusiva e nós temos ainda pessoas que não entendem a maneira e o processo de inclusão como tem que ser. O processo de inclusão hoje a gente tem que entender que ele é muito individual. Cada um tem o seu momento. Então, é muito legal poder trabalhar ao lado do deputado sabendo que a gente vai construir principalmente a manutenção do que nós temos de positivo no Diogo Lavanhard mas sempre em prol do desenvolvimento sempre em prol de fazer o melhor chegar não só de políticas públicas mas sim como força do Estado para esses processos que ainda estão muito defasados. Faço meia culpa porque estou sentado para fazer um ano mas pode ter certeza que a equipe está totalmente voltada em atualizar essa balança e agradeço muito o convite presidente agradeço muito a iniciativa de volta redonda em políticas próprias do município que são realmente de parabenizar as ações que são feitas quero muito poder contribuir e enfim agradeço todos os presentes claro nossos professores e a todos os presentes. eu gostaria de registrar a presença do vereador Paulinho AP também gostaria de agradecer as presenças do senhor Marcelo José Freitas do Ministério do Trabalho e Emprego do senhor Vladimir Lopes de Souza coordenador do CR3 representando o SMS o senhor Charles de Souza da comissão do PSD também presente agradecer a senhora Ana Cristina Pinheiro do Seduc também presente na solenidade iniciando os trabalhos sobre esse tema tão importante pedindo aos palestrantes para fazer uso da palavra por 15 minutos convido para a fala do processo de inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho a palestrante Elisabeth Elisabeth possui graduação em pedagogia especialização em psicopedagogia neuropsicopedagogia em atendimento educacional especializado coordenadora do centro de atendimento a pessoa com deficiência da secretaria municipal de ação comunitária e coordenadora da sessão de educação especial departamento pedagógico da secretaria municipal de educação e presidente do conselho municipal de defesa dos direitos das pessoas com deficiência Elisabeth por favor boa tarde a todos eu estou aqui fiz um amigo um conselheiro aqui do meu lado Charles nós já nos entendemos primeiramente eu gostaria muito de agradecer a iniciativa do deputado Maria Neto falar sobre pessoa com deficiência é muito importante então quero agradecer demais agradecendo ao Munir também agradeço a participação de todos da mesa dos colegas que estão aqui também para falar um pouco sobre a temática esse currículo dá até um pouco de medo porque assim como meu amigo fala ali sobre o desafio de atender as pessoas com deficiência é um desafio mesmo porque nós precisamos entender que são pessoas que precisam de um atendimento individual e sendo individual o profissional ou os profissionais que se dedicam a essa seara eles acabam por ter um desafio triplicado porque não somente a deficiência da pessoa que eles atendem mas também o entendimento de como vai ser o trabalho com essa pessoa no sentido de estar numa sociedade totalmente discriminatória excludente e por aí vai é falar da inclusão né antes de falar da inclusão eu quero falar como conselheira né volta redonda hoje nós temos o prazer de ter de contar com uma secretaria municipal da pessoa com deficiência é uma secretaria que nós entendemos o tamanho e a importância né desse espaço é um espaço legítimo é um espaço importante que precisa de fato ser potencializado fortalecido não somente pelo poder executivo mas principalmente pelas próprias pessoas com deficiência nós temos hoje uma audiência de tamanha importância e infelizmente nós não temos aqui a grande participação das pessoas com deficiência então nós precisamos ainda conscientizar as pessoas do tamanho da importância de um evento como esse não adianta esperar que as autoridades façam sem que a gente esteja participando sem que a gente esteja comungando com as mesmas ou discordando das proposições então como conselheira eu eu fico muito feliz e falo isso porque estive presente na inauguração entendo o tamanho da importância dessa secretaria que precisa de verdade ter todo o nosso apoio e como conselheira estava aqui choramingano também com charles falo da dificuldade de manter um colegiado da participação não só dos representantes governamentais mas principalmente dos representantes da sociedade civil é um colegiado importante nós estamos agora com a conferência e como falar de pessoas com deficiência sem que eles estejam participando dessa demanda então a conferência é esse espaço legítimo e nós precisamos fazer o uso desse espaço o COMPED que é o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência está nesse preparativo e precisa muito da participação de todos tanto do governo mas principalmente das pessoas ou dos representantes das pessoas com deficiência nada sobre nós sem nós falar sobre a inclusão da pessoa com deficiência é um desafio estávamos falando ainda há pouco sobre isso é um processo e esse processo não vai ter fim nós vamos vencendo obstáculos e outros vão surgindo e nós precisamos vencer de novo falar sobre mercado de trabalho para a pessoa com deficiência de uma lei que é de 1991 já tem algum tempo mas ainda não temos as pessoas com deficiência qualificada minimamente para a possibilidade dessa inserção também falar das empresas que precisam descer a régua nós estamos falando de pessoas que por muitos e muitos anos não tiveram a oportunidade de estar dentro de uma escola a lei que traz a política da educação inclusiva da educação especial na perspectiva da educação inclusiva é de 2008 quando nós conseguimos fazer com que todas as pessoas com deficiência em idade escolar estejam em escola até então quem nascia com deficiência era fadado a ficar numa instituição até a fase adulta e idoso hoje nós temos a possibilidade de ter e Volta Redonda tem hoje Volta Redonda tem nas suas escolas da rede municipal em torno de 1250 alunos com deficiência das diferentes deficiências isso é importante porque essas pessoas que vão passar por esses processos vão passar por essas discussões esses esclarecimentos e vão chegar no mercado de trabalho nós precisamos ter noção do que nós queremos com a nossa inclusão nós queremos inclusão de fato ou nós queremos capacitismo porque nós precisamos pensar sobre isso não é acolher a pessoa mas dar a ela a oportunidade de se desenvolver no nível máximo que ela pode tanto dentro da escola de níveis de escolaridade mas dentro da sociedade para conseguir chegar no mercado de trabalho e conseguir constituir sua família é essa a nossa expectativa e é para todos é para todos dentro do que cada um conseguir eu sempre falo isso nós lutamos por independência e autonomia para todas as pessoas com deficiência e o que elas vão conseguir depende do que cada um vai conseguir mas nós precisamos fazer a nossa parte nós enquanto em serviços seja na assistência seja na saúde seja na educação então a minha expectativa é que momentos como esse aconteçam sempre sempre vindos tanto do governo estadual quanto do governo municipal tanto do executivo quanto do legislativo e por que não dizer do judiciário mas a gente precisa estar discutindo a gente precisa estar dialogando para aumentar e melhorar a nossa oferta de serviço para essas pessoas era isso gente muito obrigada eu gostaria de registrar e agradecer a presença do ex-vereador Marquinho Motorista também gostaria de agradecer a presença da senhora Cláudia da APAI de Barra do Piraí também presente gostaria de agradecer a presença da professora Tânia também presente do Seduc Vinícius Ramos também presente do Diário do Vale obrigada pela presença prosseguindo o nosso próximo palestrante eu gostaria se ele quiser vir à tribuna para palestrar aqui da tribuna ok convido agora para nos falar sobre o cumprimento da lei de cota de inclusão do mercado de trabalho o auditor fiscal do trabalho Marcelo José Rodrigues de Freitas coordenador do projeto de inserção e reabilitados do INSS no mercado de trabalho pode pode à vontade meu nome é Marcelo Freitas eu sou auditor fiscal do trabalho eu sou um homem branco 1 metro e 72 muito importante os dois centímetros não vamos arredondar para baixo cabelos e olhos castanhos já meio grisalhos 52 anos estou usando um terno preto uma camisa social branca bom eu queria agradecer ao deputado Munir Neto em nome dele eu queria cumprimentar os demais membros da mesa os demais palestrantes eu sei que eu tenho que falar rápido mas o assunto é muito extenso é muito importante tem várias coisas que eu queria falar eu trouxe eu ia trazer um powerpoint esqueci o pendrive em casa essas coisas que acabam acontecendo mas eu imprimi gente então eu vou poder seguir aqui para tentar não me perder e tentar ser rápido a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente pensa na reserva de vagas é porque que ela existe o trabalho o trabalho digno ele dignifica e ele é uma ele exerce um papel muito importante fundamental na formação da identidade de cada indivíduo então você não tem como falar na inclusão de uma pessoa na sociedade sem falar também na inclusão dela no mundo do trabalho a gente tem essa lei a lei a lei 8.213 de 91 que já tem aí 32 anos a gente está comemorando agora no dia 21 dia nacional da luta da pessoa com deficiência e essa lei ela é extremamente importante essa política de essa política afirmativa ela é tão importante hoje em dia quanto ela era há 30 anos atrás e eu vou mostrar isso com algumas informações aqui que eu vou passar para vocês bom a primeira coisa que a gente tem que falar é que a pessoa com deficiência para efeitos da lei de cotas ela não é necessariamente a mesma definição de quem é pessoa com deficiência para outras políticas públicas então para a pessoa ter direito a integrar a reserva legal da cota de pessoas com deficiência ela tem que ter um laudo esse laudo não precisa ser um laudo médico ele pode ser feito por um profissional de saúde de nível superior isso está na LBI então pode ser um fisioterapeuta pode ser uma fonoaudióloga um fonoaudiólogo então assim não é laudo médico isso é uma questão que eu sempre tento reforçar para quebrar um pouco essa expectativa que às vezes algumas até algumas empresas tem de que a pessoa tem que chegar com o laudo assinado por um profissional que tem a CRM e não é assim que a lei que a lei determina já o reabilitado do INSS ele não precisa nem de laudo ele só precisa do certificado de reabilitação expedido pelo INSS inclusive ele pode ou não ser uma pessoa com deficiência outra coisa que é muito falado é que que é muito difícil encontrar as pessoas com deficiência contratar mas o que a gente vê na realidade assim é que existe sim uma dificuldade porque hoje em dia você contratar a gente tem vários problemas na nossa sociedade de falta de qualificação mas de do trabalhador em geral da nossa sociedade é uma coisa que a gente tem que construir tem que melhorar tem que evoluir mas que não é específico da pessoa com deficiência ele é agravado pelas diversas barreiras que a pessoa com deficiência tem para para conseguir educação formal mas que não se aplica somente a pessoa com deficiência é uma questão que abrange toda a nossa sociedade outra coisa que é falado também é sobre benefícios de prestação continuada a gente sabe que a parcela das pessoas com deficiência que recebe que tem direito ao BPC não é a maioria é muito longe disso a menor parte um percentual pequeno das pessoas que tem direito a reserva legal faz jus ao BPC a gente tem também algumas políticas de inclusão reconhecendo essa importância do BPC então quando a pessoa que tem que percebe o BPC ela consegue um emprego ela o BPC ele é suspenso né e ela retorna ao BPC quando ela eventualmente sair da empresa ou pedir desligamento o que acontecer né só que isso só acontece se a remuneração dela for acima de um determinado valor que se eu não me engano são dois salários mínimos porque se ela receber até dois salários mínimos se eu não me engano gente isso daí depois tem que confirmar ela vai fazer jus ao auxílio inclusão né que é também um benefício que se eu não me engano é meio salário mínimo para aquelas pessoas que faziam jus ao BPC que estavam recebendo o BPC e que conseguiram uma colocação então é um direito que já existe e que a gente tem que cobrar que o INSS que seja efetivado e que as pessoas exerçam também né e qual é na realidade na minha experiência é o grande problema para a inclusão da pessoa com deficiência é a gente tem diversas barreiras mas a pior é o capacitismo né e o capacitismo gente que é aquele preconceito que julga o potencial da pessoa com deficiência pela sua limitação ele 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 se exprime de diversas formas ele pode ser uma coisa ostensiva através de piadas de de tratamento degradante ele pode ser oculto né que aí pelas costas que é feito impedindo aquela pessoa de ter promoção ou não dando para ela dando para ela as tarefas mais degradantes dentro do do serviço você tem as questões até de acessibilidade porque se a empresa não aprimora não cria condições de acessibilidade dentro da empresa você na verdade você está tendo uma atitude discriminatória em relação àquela pessoa com deficiência também porque você não está permitindo que ela tenha acesso ao trabalho você tem também as questões arquitetônicas urbanísticas dificuldade da pessoa se locomover de casa até o trabalho que a gente já sabe também não vou nem comentar porque é comum em todos os municípios todos os estados do Brasil outra política afirmativa também muito importante que aliás que realça essa política afirmativa é a nova lei de licitações e contratos que é a lei 14.133 de abril de 2021 ela era para ter entrado em vigor agora no dia 1º de abril de 2023 mas ela foi adiada para o dia 30 de dezembro de 2023 ou seja são mais 6 meses e o que que diz essa lei basicamente ela diz que para o poder público fazer um contrato com uma empresa essa empresa vai ter que estar cumprindo a cota de pessoas com deficiência então assim a partir do ano que vem se não houver nenhum adiamento o poder público só vai poder contratar serviços e produtos de empresas que estejam cumprindo a cota de pessoas com deficiência desculpa se eu estou correndo gente é porque eu estou tentando ficar nos 10 minutos aqui e o que que a gente faz eu sou auditor fiscal eu sou coordenador do projeto de inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho e reabilitados do INSS e a gente fiscaliza as empresas a gente notifica as empresas para elas demonstrarem para a gente que estão cumprindo a cota a gente vê isso através de documentos que a empresa fornece para a gente e também informações que ela presta ao governo pelo E-Social então esse ano a gente já fiscalizou até agosto só no estado do Rio de Janeiro 1.490 empresas todas com 100 ou mais empregados foram contratadas durante essas ações fiscais de janeiro a agosto 2.961 pessoas com deficiência nessas empresas e foram lavrados 593 autos de infração nessas empresas eu tenho aqui também algumas estatísticas que são daqui do estado do Rio de Janeiro essas estatísticas foram tiradas do CAGED do E-Social mas do CAGED para vocês terem uma ideia da evolução em fevereiro de 2017 a gente tinha um percentual de cotas que teoricamente deveriam estar sendo cumpridas pela contratação de pessoas com deficiência esse percentual estava em 34% mais ou menos em agosto de 2018 38% em setembro de 2021 53% aí você vê teve um pulo por que teve esse pulo em setembro de 2021 porque a gente teve a pandemia e durante a pandemia a gente teve uma vedação do desligamento das pessoas com deficiência então as empresas enxugaram o quadro foi uma retração só que elas não desligaram as pessoas com deficiência e aí então o percentual aumentou tanto que a quantidade de vagas que tinham disponíveis para pessoas com deficiência não aumentou na mesma proporção que o cumprimento só que de lá para cá a gente tem em maio de 2022 54% em janeiro de 2023 54,53 54,64% em junho de 2023 55,22% então a gente vê que a importância que tem essa política de inclusão porque a gente paulatinamente ano a ano a gente está ganhando um, dois por cento não está não está retragindo sabe então a gente tem que continuar com essa aplicação dessa política a gente tem que continuar fiscalizando e cobrando das empresas que elas cumpram isso com essa com essa obrigação eu queria também dar umas outras informações aqui gente não sei se eu já passei aqui meu tempo que mostra como o capacitismo ele é ele 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 permeia toda essa questão da contratação da pessoa com deficiência e como ele impede que essa evolução seja mais rápida a gente tem assim de acordo eu peguei essas informações para uma página que tem na internet que é o radar site que é a secretaria de inspeção do trabalho e eu fiz essa pesquisa se não me engano fiz no início do ano em fevereiro de 2023 então está um pouquinho desatualizada os dados são de janeiro de 2023 mas para fins estatísticos não mudou muita coisa primeira coisa sim eu vou resumir aqui importante cerca de 86% das pessoas com deficiência que estão empregadas no mercado formal pessoas com deficiência e reabilitados também que estão no mercado formal de trabalho recebem entre 1 e 2 salários mínimos ou seja os cargos que são oferecidos para as pessoas com deficiência são aqueles de menor qualificação e de menor remuneração quais são esses cargos principalmente auxiliar de serviços gerais e auxiliar de serviços administrativos a gente da fiscalização a gente tem parceria a gente tem contato a gente trabalha com diversas instituições vários parceiros em vários fóruns em várias instâncias e tentando buscar a empregabilidade da pessoa com deficiência e o que a gente mais ouve é que as empresas só oferecem essas vagas que as instituições como o CINE por exemplo encaminham 10 20 candidatos nenhum é contratado ou seja existe a pessoa mas o perfil que a empresa está procurando é um perfil digamos assim complexo até às vezes desproporcional para aquele cargo que ela está oferecendo é óbvio gente olha só deixa eu falar uma coisa aqui outra coisa que a gente percebe na fiscalização é que o Brasil ele não é a nossa sociedade não é homogênea nós temos empresas que tem políticas de inclusão de primeiro mundo nós temos exemplos aqui que são fantásticos só que infelizmente para a fiscalização é que nem é o filho mal criado é aquele que eu tenho que chamar mais vezes o nome então para a gente acaba que fica mais marcado assim os exemplos do exemplo do ruim então assim o exemplo do bom eu não preciso dar aqui eu vou dar aqui o exemplo do ruim então assim é outra coisa que também acontece e que a gente já está combatendo junto com os nossos colegas do Ministério Público do Trabalho alguns sindicatos tem feito acordos coletivos tentando excluir da cota determinado cargo ou função e isso não pode é inconstitucional foge a liberdade de pactuação do acordo convenção coletiva outra coisa importante também nem a lei pode tirar uma função ou um cargo existia uma exceção a lei que era dos marítimos e foi julgado inconstitucional na ação direta de inconstitucionalidade número 5.760 de 2019 então o STF julgou que você a priori não pode dizer que uma pessoa com deficiência não pode ser contratada num determinado cargo e isso é uma coisa vamos combinar aqui gente é muito lógico porque o universo do que é uma pessoa com deficiência é muito extenso você tem as deficiências físicas intelectuais auditivas visuais mentais de transtorno mental e você não pode dizer que para aquela função não vai poder ter uma pessoa com deficiência você pode até falar assim olha essa pessoa com deficiência tem uma limitação que não vai poder desempenhar às vezes ela pode desempenhar algumas funções daquele cargo mas nem todas eu tenho um colega ele é auditor fiscal do trabalho lá no Rio Grande do Sul Rafael Giger que ele é cego ele é excelente ele dá aula para os colegas de planilhas de excel de como montar planilhas de como como fazer seleção é buscar nos dados do E-Social indícios de discriminação é óbvio eu não vou colocar esse meu colega para fiscalizar segurança e saúde numa obra mas tem outras funções referentes a carreira que ele pode desempenhar tão bem ou melhor do que eu porque ele tem essa potencialidade né outra coisa que mostra a importância dessa acção afirmativa é isso daqui é um dado gente da RAIS 2019 as empresas que estão sujeitas a reserva legal ou seja as empresas que empregam 100 ou mais funcionários elas empregam 48% da mão de obra de uma forma geral ou seja quando você está falando de mercado de trabalho formal ou seja pessoas que tem carteira assinada 48% das pessoas que tem carteira assinada trabalhavam em 2019 nessas empresas que tem 100 ou mais empregados 48% agora das pessoas com deficiência que tem carteira assinada que tem carteira assinada 91% trabalham nessas empresas olha a discrepância desse percentual se a gente não tivesse essa política de reserva de vagas provavelmente nem 10% das pessoas com deficiência que hoje em dia trabalham estariam trabalhando eu até tinha pensado em contar algumas histórias para vocês que demonstram como existe esse capacitismo vou contar aqui só duas uma que eu acho muito emblemática foi de uma parceira uma instituição parceira nossa que é o instituto benjamin constan que é de educação dos cegos e que eles de uma forma assim muito frustrada a pessoa que estava meu interruptor que era a doutora a sônia virou para mim e falou assim Marcelo hoje passei por uma situação tão chata porque veio uma empresa oferecer vaga para a gente e aí eu estava lá atendendo e a vaga era para motorista ou seja qual o critério dessa empresa que ela realmente está qualidade desse trabalho de inclusão que ela está fazendo que ela liga para o instituto benjamin constan para oferecer vaga de motorista outra situação muito emblemática que a gente passou foi em 2019 que a gente fez um seminário para falar sobre o laudo caracterizador para falar sobre a caracterização da pessoa com deficiência e o público era majoritariamente médicos do trabalho profissionais do RH de empresas e ao final na hora das perguntas e respostas tinha um senhor um médico ele era do corpo docente de uma faculdade faculdade federal ele era diretor de um departamento e ele falando olha gente isso é tudo muito bonito mas poxa esse ano teve um vestibulando uma vestibulanda que passou no vestibular de medicina para a nossa universidade e ela era cega aí eu fui a gente chamou ela para conversar para ela desistir ela não quis desistir então o que a gente fez a gente chamou a mãe dela para tentar convencer a mãe dela a convencer ela a desistir e assim a naturalidade como ele falou um comportamento uma atitude dessas chocou sabe mas mostrou também que a gente está acostumado também a falar para uma bolha a gente está acostumado a falar para pessoas que já tem sensibilidade para falar do assunto assistentes sociais médicos até os próprios empresários assim hoje em dia a gente encontra muitos empresários que estão engajados nisso e curiosamente menos de um ano depois isso eu tenho que mostrar a gente não posso deixar de mostrar isso não menos de um ano depois eu vi uma matéria no UOL no site do UOL que era o seguinte o título sem enxergar médico trabalha em dois hospitais e um consultório essa matéria foi em 8 de 2021 o médico Ricardo Aiello Guerra que trabalha no hospital do servidor público estadual em São Paulo ele tinha uma doença degenerativa da visão então ele quando começou a estudar ele já tinha baixa visão mas foi perdendo gradativamente a visão ele se formou e ele trabalha então assim a mensagem que eu queria deixar aqui é que é muito importante a gente falar sempre da inclusão e que a gente não pode deixar que o capacitismo que a limitação impeçam o ser humano o espírito humano de sonhar porque é pelo sonho do espírito humano que ele vai alcançar toda a sua capacidade todo o seu potencial e é isso gente obrigado gostaria de registrar e agradecer as presenças do Zezinho presente também do MEP obrigada pela presença da Mary Rabello do NSS Fátima Martins da FAM Federação da Associação de Moradores presente Rosane Marques da ESMAC subsecretária da ESMAC presente muito obrigada pela presença Glória Celeste coordenadora também do Sindinap presente também Carlos Alberto Soares de Araújo presidente da Associação do Bairro Jardim Amália senhora Janaína Marques da Silva da Associação Pestalose de Barra do Piraí também presente José Henrique Gomes assessor do deputado estadual Jari representando o deputado senhor Júlio Gil da Cunha presidente da Associação de Moradores da Vila Americana senhora Simone Ferreira da APAI Barra do Piraí também presente Larice de Souza representando a empresa Inclua acho que é isso Silvia Maria Alves conselheira tutelar de pessoas com deficiência do conselho de Barra Mansa senhor Elizabeth Melo do conselho municipal dos direitos da PSD também presente senhor Alex da prefeitura de Volta Redonda também presente senhor Fanuel de Paula Farias secretário de assistência social de Barra Mansa senhora Mônica Marques da Associação Pestalose de Barra do Piraí professora Adriana Furtado de Souza coordenadora regional do ensino Seduc também presente senhora Flávia de Oliveira Silva abençoando vidas com as mãos e a instituição que ela pertence Rosana Gonçalves Pinto Mendonça da Câmara Municipal representando acredito que seja representando o vereador Betinho temos mais Gisele também representando o Royal obrigada pela presença também senhor Humberto Lemos representando o Royal Sr. Lucas de Paula Ribeiro presidente do CDL Jovem Volta Redonda também gostaria de agradecer e registrar as presenças do Coronel Jorge Ricardo coordenador da Subperfeitura do Retiro Volta Redonda a senhora Sônia presidente da Associação de Moradores do bairro 60 e senhora Rosana Bergoni ex-vereadora e presidente da Associação do bairro Vila Verde também presente prosseguindo não poderíamos deixar de trazer a experiência exitosa com a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho convido agora o senhor Humberto Lemos gestor de relacionamento do Royal Supermercado para falar sobre a sua experiência boa tarde a todos queria agradecer a oportunidade deputado Munir agradecer a todos pela presença e falar um pouco sobre a inclusão do nosso supermercado Royal nesse sentido hoje o Royal emprega em torno de 70 pessoas com algum tipo de deficiência ou dificuldade PCD portador de deficiência nós contratamos muitos e temos a dificuldade de inclusão porque não só a inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho mas também com seus colegas de trabalho os colegas de trabalho também nos ajudem a receber essas pessoas essas pessoas são inclusas hoje em diversas áreas de trabalho em diversos setores como padaria açougue caixas em todas as áreas do Royal a adaptação é feita no dia a dia nós temos que lutar dia a dia para que essa adaptação seja feita a importância e o desenvolvimento também atinge não só as pessoas que são PCDs mas também as suas famílias nós temos diversos casos de PCDs que já se aposentaram pela nossa empresa e isso traz para nós uma sensação de gratidão muito grande temos aí algumas parcerias como a Caped entre outras que nos trazem algumas parcerias para trazer PCDs para que nós possamos completar o nosso quadro e atender as necessidades da nossa cidade a necessidade de inclusão enfim é uma luta muito grande que nós vamos travando dia a dia mas que vai trazendo para nós também um senso de gratidão muito grande porque é um compromisso social da nossa empresa é um compromisso social é um compromisso com a nossa sociedade então nós prosseguimos assim para cada vez mais implantar a inclusão obrigado eu queria de público agradecer o supermercado Royal Humberto leve a toda diretoria do Royal o agradecimento não só meu como da prefeitura de volta redonda do prefeito Neto por estar empregando as pessoas com deficiência e o pastor ótimo falou também que além das pessoas com deficiência começam a trabalhar com as pessoas idosas também empregando 62 anos isso é um é muito importante para a população de volta redonda e da região porque o Royal está em toda a região sul-fluminense eu queria agradecer muito Humberto leve ao senhor a toda diretoria do Royal nossos agradecimentos e o que você falou também cabe no nosso projeto projeto de lei que nós já colocamos na Alerj que pouco vai ser colocado em pauta é a questão de capacitar os demais companheiros de trabalho para que eles saibam receber as pessoas com deficiência no seu trabalho não só na rede privada como no poder público também e que essas pessoas com deficiência efetivamente entrem no mercado de trabalho que elas possam estar avançando isso para a gente é muito importante então essas duas coisas queremos uma efetividade da pessoa com deficiência no mercado de trabalho e que as pessoas que trabalham com essas pessoas até ficou para que sejam capacitadas para poder recebê-la como o Humberto às vezes falou da dificuldade que os demais companheiros de uma loja do Royal tenham recebido uma pessoa com deficiência então isso é muito muito importante agradecer também o nosso auditor fiscal doutor Marcelo porque sabe infelizmente o tempo foi muito longo para você poder dar toda a explanação mas realmente aprendemos muito do que acontece no dia a dia no mercado de trabalho com a pessoa com deficiência aproveitar para comentar meu parceiro meu amigo vereador Lela que faz um trabalho também de excelência aqui na Câmara Municipal de Volta Redonda nós temos agora também a nossa mestre de cerimônia vai convidar também uma pessoa que conhece desse assunto que vive esse assunto já foi presidente do conselho né Bete da pessoa com deficiência para poder fazer uso da palavra eu gostaria de lembrar que os palestrantes tem de 10 a 15 minutos convidamos agora o doutor Alex Araújo de Oliveira procurador do município de Volta Redonda que falará sua experiência no mercado de trabalho alô boa tarde boa tarde boa tarde eu queria agradecer o convite da 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 Sandra e do deputado do deputado Munir para comparecer aqui nessa audiência e compartilhar com vocês o meu papel aqui hoje é compartilhar com vocês um pouco da minha história e da minha experiência inclusive profissional bom eu tenho 62 anos sou pessoa com deficiência há 40 anos portanto eu fiquei deficiente antes da constituição de 88 antes da legislação do SUS do SUAS e antes da lei de inclusão de cotas nesse meu período todo enquanto pessoal com deficiência eu tive a oportunidade de ser presidente do conselho da pessoa com deficiência da cidade do Rio de Janeiro por duas oportunidades fui atleta paralímpico fui campeão brasileiro de basquete fui nadador mergulhei ou seja eu curti é importante deixar claro que perdão importante é deixar claro que as coisas que eu fiz por quê? porque eu sou fruto dessa dessa luta ou seja eu sou um deficiente que fui bem reabilitado e isso te dá a condição de você poder atuar dentro da sociedade e buscar seu espaço dentro da sociedade conto a vocês que essas lutas nesses 40 anos não foram fáceis cada vitória foi fruto de muita luta de movimentos de base hoje eu estava comentando aqui que é muito legal você ver uma plateia ela disse que teria que ter mais deficientes mas nos anos 90 nos anos 2000 nós só falávamos para a gente nós só falávamos para deficientes então para mim é um prazer e uma honra estar falando para pessoas não deficientes e pessoas que atuam no mercado antes dessas políticas inclusivas de inserção as coisas eram muito complicadas eu fiquei deficiente em 83 e eu tinha três semanas que eu tinha tomado posse no banco no Baner no Banco do Estado concursado como eu tinha três semanas eu não tinha direito a não a única coisa que eu tinha era estabilidade eu não tinha direito a salário e não tinha direito a época ao auxílio doença sim eu não tinha carência ou seja então eu só tinha um jeito de voltar à sociedade ou seja eu tinha que voltar a trabalhar a única coisa que eu tinha era o meu emprego garantido e isso me motivou ou seja a necessidade de trabalhar para prover o meu sustento eu tive que voltar a trabalhar e conseguir voltar a trabalhar duras penas um ano e pouco depois do acidente mas a sociedade naquela época era muito diferente eu me lembro de ser recepcionado por uma assistente social que disse que eu não podia retornar ao trabalho em cadeira de rodas porque o banco não poderia colocar alguém para me ajudar a abrir uma porta para poder me guiar esse tipo de coisa que só poderia retornar ao trabalho erecto andando então eu retornei a BBR fiquei mais seis meses na BBR treinando a muleta e voltei lá seis meses e depois e agora minha senhora ou seja o banco foi obrigado a me reintegrar dentro do seu quadro eu morava no Flamengo e tinha uma agência uns 200 metros da minha casa e eu tinha que ir de muleta sabe a verdade é a seguinte era uma coisa assim muito complicada ou seja não era funcional e nem seguro mas eu tinha que ir de muletas e chegando na agência o gerente me colocou para trabalhar na sobreloja era um sobradinho aí eu ia lá subia subia as escadarias e ia para o meu setor de trabalho chega no meu setor de trabalho o cara lá do setor o chefe disse o fó olha você fica aqui atrás dos arquivos que sabe como é que é pode passar um fiscal alguém pode te ver nessa condição não sei o que e tal e fui eu preciso trabalhar lá fui eu atrás do arquivo em menos de uma semana quando você fala de capacitar os colegas de trabalho os colegas de trabalho fizeram uma revolução que acharam aquilo um absurdo ou seja e com o apoio dos colegas quer dizer eu desci fui trabalhar na data terra aí eu consegui depois começar a ir trabalhar em cadeira de rodas que era mais seguro e mais funcional mas mesmo assim você teve que encarar capacitismo quer dizer eu lembro que na época eu fazia economia e o meu chefe de setor veio para mim com muito tato e perguntou se eu sabia somar eu falei depende da conta se não for a conta entendeu então você encara todas essas barreiras dentro aquela época dentro do ambiente de trabalho eu trabalhava num lugar onde não existia acessibilidade em 84 85 até 2000 até o final dos anos 90 não existia banheiro adaptado não existia vaga preferencial não existia ônibus adaptado e você era você tinha que se jogar ou seja a minha condição não me permitia que eu não tinha outro jeito a não ser trabalhar e mesmo com essas condições eu consegui me capacitar não é isso voltei a faculdade fiz cursos trabalhei na área de TI me formei em TI trabalhei na área de TI até 2009 entendeu e foram assim as duras penas ou seja faculdade não tinha banheiro faculdade não tinha vaga ônibus não tinha e você foi indo através da reabilitação eu conheci o esporte conheci os companheiros comecei a militar quando eu fui trabalhar na prefeitura do Rio eu me aproximei do conselho da pessoa com deficiência fui trabalhar para o conselho fui presidente por duas oportunidades desenvolvemos muitas políticas muitas lutas com o conselho estadual que tinha tem ainda uma força incrível e você vem eu na prefeitura do Rio consegui chegar ao cargo de subsecretário da pessoa com deficiência quando o secretário saiu que eu saí eu não quis voltar para o meu cargo de origem então eu pedi demissão da que era emprego público da empresa de informática pedi demissão da empresa de informática acreditando que seria fácil eu retornar ao mercado que afinal de contas era duas vezes presidente do conselho emprego emprego fácil entendeu nossa passei dois anos desempregado entendeu procurando emprego porque você é muito qualificado você é muito qualificado e o que aconteceu eu lembro que no início quando eu tinha 44 anos eu resolvi voltar à faculdade e fazer direito então eu não sonhava em advogar e nada disso só que como eu já tinha concluído a faculdade de direito eu falei cara o jeito é advogar eu preciso levar para casa e aí me cabe uma coisa seguinte eu sempre fui eu sempre fui empregado público desde os meus 21 anos que eu sou empregado público através de concurso público eu falei olha a opção que eu enquanto pessoa com deficiência tem para poder me realizar profissionalmente dentro de uma sociedade para que eu não tenha que viver de subempregos ou ter que passar isso é o setor público porque o setor público ele além de fomentar as políticas públicas esse é o papel dele que por exemplo para você contratar um um deficiente com visão subnormal ou um cego o custo desse para a empresa é caro então a empresa opta por quê? por um empregado que tenha menos custos indiretos ou seja ou você faz com que existe uma política para você poder compensar isso de alguma forma para que você possa empregar todas as formas de deficiência ou todos os tipos de pessoa com deficiência ou a gente vai continuar nessa ciranda mercadológica eu estou aqui no município como procurador desde 2012 saí do Rio de Janeiro viemos para cá passei num concurso público aqui adoro essa cidade é uma cidade realmente que me acolheu uma cidade que eu gosto muito adoro a história de Volta Redonda me sinto muito feliz aqui mas eu não fiz mais política desde que eu saí da prefeitura do Rio em 2009 por quê? porque como foi falado aqui a questão da empregabilidade é uma das facetas da pessoa com deficiência aliás nós temos uma faceta a mais do que as pessoas sem deficiência que é a deficiência agora eu tenho meus outros projetos me dediquei a minha família dediquei a minha casa meus irmãos minha esposa então hoje eu me considero uma pessoa realizada que apesar de e graças a esse aparato legal que foi conquistado eu consigo exercer a minha cidadania e isso para mim é importante basicamente é isso ou seja o que nós esperamos o que a gente espera eu lembro quando eu estava na secretaria quando eu estava no conselho a gente falava para o professor o seguinte olha nós trabalhamos todo santo dia para que essa secretaria deixe de existir para que ela não tenha mais sentido para que as pessoas sejam incluídas e esse continua sendo o foco eu acho que queria dizer os senhores eram só isso hoje eu não vou entrar em nenhum assunto técnico foi basicamente só compartilhar um pouquinho da minha história com vocês muito obrigado a todos gostaria de agradecer e registrar a presença do vereador Fábio Buchecha presente também gostaria de agradecer as presenças Cecília Gonçalves presidente da associação de moradores Vista Verde também gostaria de agradecer do senhor Marco Eusébio presidente da associação de moradores da Voldac senhora Flávia professora de Libras de Barra do Biraí também presente e eu gostaria de agradecer também a participação dos intérpretes de Libra o Jairo Douglas e Eliette uma salva de palmas para eles gente nós temos algumas pessoas já fizeram algumas perguntas está escrito aqui quem tiver mais alguma pergunta pode escrever que nós vamos pegar o papel para poder ler aqui daqui a pouco também se a pessoa quiser fazer a pergunta oralmente falar também vai ser aberto para quem quiser fazer o uso da palavra eu só vou passar a palavra agora para a gente finalizar para um amigo que eu fiz lá no Rio de Janeiro foi uma das pessoas que primeiro eu me acolhei lá no Rio quando eu ainda nem tinha sido nomeado tinha tomado posse como deputado conversei com o Charles lá e ele me acolheu muito bem e hoje eu faço parte da comissão sou membro titular da comissão da pessoa com deficiência aonde ele é de umas pessoas secretárias lá e o trabalho que ele fez é de tão excelência que ele vai receber vai ser contemplado com a maior honraria da alérgica e a medalha Tiradentes parabéns Charles pelo trabalho que você faz eu queria que você desse as boas-vindas agradecer tua vinda aqui em Volta Redonda e pudesse falar um pouquinho só para a gente poder depois passar a palavra ao público em geral alô, boa tarde boa tarde a todas e todas falar fora o microfone para que outras pessoas cegam possam me localizar meu nome é Charles de Souza sou um homem de cerca de um metro e setenta sou moreno careca uso cavanhaque estou de óculos escuro terno cinza camisa azul clara gravata meio azul marinho e sapato preto e sou pai dos gêmeos Matheus e Emanuele primeiro deputado Munir é um prazer estar aqui na sua cidade em Volta Redonda é uma cidade realmente muito gostosa de estar e espero comparecer quem mais fez sempre que precisar estarei aqui com muito prazer aqui em Volta Redonda bom eu como não sei se vocês repararam eu sou cego eu sou cego já há cerca de 25 anos pelo menos o nome é bonito eu tenho atrofia do nervo óptico bilateral então na verdade na verdade nós só enxergamos quando a imagem chega ao cérebro e o meu caso esse intervalo que está ruim o meu olho recebe a imagem mas o nervo óptico não manda para o cérebro então e então é uma questão dentro da cabeça nós poderíamos perguntar hoje tem algum tratamento nessa linha por enquanto não a expectativa futura é de a reimplantação de célula nervosa nesse nervo óptico por isso que ele atrofiou porque a célula nervosa do meu nervo óptico infelizmente veio a falecer aí com isso eu estou desprovido do sentido da visão então mas também hoje eu só farei qualquer experiência nessa área se realmente fosse algo também concreto porque é dentro da cabeça vai que piora ouvir o vascaíno então melhor só ser ser cego eu estou hoje já estou um certo tempo na comissão da pessoa com deficiência em 2009 eu fui convidado pelo então presidente da comissão então deputado estadual hoje federal aos neocordes o que acontecia eu ligava para a comissão inicialmente por 0800 285 50 05 para pegar algumas informações e com o passar do tempo por ser estudante já ser estudante de direito à época as atendentes passaram a me ligar para ter informações sobre legislação sobre a pessoa com deficiência então de consumidor para ser fornecedor dentro da comissão da pessoa com deficiência e claro que eu me formei em direito até porque tem essa sintonia do cego com direito porque a justiça também é cega então sempre teve essa sempre tem essa química entre a gente então em 2009 fui convidado ainda então como estagiário na LERJ para poder trabalhar na comissão e posteriormente a minha formatura colação de grau e exercício na advocacia já o deputado então presidente era o deputado Márcio Pacheco fui efetivado da comissão da pessoa com deficiência na assessoria jurídica a assessoria é essa que eu presto até o presente momento na comissão pelas pessoas que procuram a comissão para ter orientação sobre seus direitos e uma coisa que também eu sempre foco também os seus deveres porque se falar do direito é muito fácil mas também dos deveres tem que ser passado muitas vezes algumas pessoas responderam quando eu faço algum tipo de orientação por exemplo nós temos uma lei estadual 4.510 de 2005 de 12 de dezembro de 2005 ela versa sobre o vale social que é o passe concedido para o estado no estado do Rio de Janeiro para os transportes intermunicipal e para você ter e exercer esse direito à gratuidade não basta eu ser cego e andar de bengala não basta andar de cadeira de rodas não basta assessor tem que ter um documento comprovatório que é o passe isso está previsto na constituição do estado do Rio de Janeiro no artigo 14 então mediante a documentação até porque gente não existe nada grátis na verdade porque momento nenhum a questão da gratuidade da pessoa com deficiência é feito qualquer questionamento pelas empresas referente a isso porque existe contrapartida do estado cada vez que nós passamos aquele passe no validador a contrapartida do estado não é de graça tem imposto público ali então é importante sim a gratuidade do transporte é mediante ao cartão então se a pessoa com deficiência não tem o cartão ou ele está vencido vai ficar da benevolência da vontade daquela empresa da supervia do metrô da barca fazer com que você usufrua desse serviço sem a contrapartida do pagamento as vezes eu faço eu faço essa fala ah mas você fala isso porque você não sabe o que que a gente passa o sofrimento que a gente é muito deficiente eu meu amigo eu moro em Duque de Caxias na Baixada Fluminense trabalho na Carioca no centro do Rio para chegar aqui eu pego trem ônibus VLT quando não funciona eu pego o metrô então meu amigo a dificuldade eu conheço que passa mas infelizmente eu também tenho que falar o aspecto legal porque quando eu me informei eu jurei aplicar o pão direito e a partir do momento que eu passo uma informação errada na comissão da pessoa com deficiência se essa pessoa cobrar de mim tudo bem vai cobrar de mim Charles de Souza na pessoa mas não sabe quem vão cobrar? do Fred Pacheco do Muni Neto do Tony de Paula Pai da Índia Armelal que são deputados que compõem a comissão porque colocou para assessorar uma pessoa na comissão que não sabe passar a informação precisa então mesmo que tenha contrariedade na informação passada com certeza enquanto nós estivermos na comissão da pessoa com deficiência tendo o respaldo do presidente Fred Pacheco do deputado Muni Neto que é um membro efetivo sempre sempre será prestada a informação precisa e não infelizmente o que a pessoa com deficiência quer que infelizmente nem sempre é o que nós queremos mas para isso vocês sempre podem contar com a comissão da pessoa com deficiência da Leste e todos os deputados que compõem a mesma porque essa comissão é uma comissão permanente da casa ela foi constituída por resolução em 2005 e somos bastante atuantes nas atividades da pessoa com deficiência com audiência pública seminário congresso só esse ano fizemos cerca de 5 atividades fiscalizações em parceria com o DETRO vários pareceres em projeto de lei de parlamentares que compõem a casa então podem sempre contar conosco e podem sempre estar e colocamos sempre a sala da comissão da pessoa com deficiência da Leste no 27º andar sala 27 06 depois eu tenho aqui cartões da comissão caso vocês queiram tem nossos telefones whatsapp e-mail 0800 sinal de fumaça várias são as formas que vocês podem estar em contato conosco e é claro outra porta disso é uma importância que também vocês podem acessar a comissão é o próprio gabinete do deputado muni neto tá então em nome também do presidente do conselho da pessoa com deficiência de Luque de Caxias que eu já fui presidente hoje a Zosseli também agradeço o convite também em nome do diretor da diretoria da pessoa com deficiência da OAB doutor Geraldo que também faço parte agradeço também o convite e também em nome do programa rompendo barreiras luta pela inclusão da OERJ que também nós ajudamos lá na colaboração também agradeço o convite e sempre sempre também tem que só soltar um ponto com relação a própria OERJ com relação a empregabilidade que é a temática do assunto hoje vários setores na OERJ vários departamentos da OERJ tem pessoas com deficiência a OERJ já há muito tempo por exemplo tem uma parceria com a ANDEF que é a Associação Nitoriente dos Deficientes Físicos que vários serviços lá são prestados por pessoas com deficiência então não é de hoje que a OERJ faz esse serviço e eu por exemplo na minha atividade na comissão 99% do que eu faço lá eu faço com total autonomia e independência isso porque a casa sabe o que ela gastou comigo para poder ter essa acessibilidade a OERJ gastou com o Charles Souza nada porque eu uso dois programas gratuitos o NVDA e o 2Vox então se você empresário quiser colocar uma pessoa com deficiência um cego uma pessoa com baixa visão sabe qual o seu custo conosco nada sabe o que que você e com certeza não estou aqui defendendo a bandeira do cego porque é muito alegro muita questão da deficiência leve tudo bem que eu estou com mais de 100 quilos mas existe essa possibilidade se a empresa realmente quiser se qualificar se preparar não só a questão da empregabilidade nem como também as outras pessoas que laboram naquela empresa com uma questão que é muito complicada que é a própria barreira atitudinal se partir da atitude de realmente querer a pessoa com deficiência no seu quadro não só porque temos a lei 8.213 no seu artigo 93 que na verdade não é nem uma lei de cotas essa lei é uma lei previdenciária o que tem é um artigo de cotas dentro dessa lei que a cota só está nesse artigo 93 o restante da lei é sobre outra temática totalmente diversa da questão da pessoa com deficiência que tem lá essa previsão realmente de contratar a partir de 100 funcionários infelizmente eu digo infelizmente tem que existir ainda essas políticas afirmativas sim de cota para uma pessoa com deficiência em concurso público em vestibular até porque a questão do concurso público está previsto na constituição no artigo 37 parágrafo 7 e hoje muitas pessoas com deficiência essas ditas mais graves mas tem mais entre as maior complexidade muitas delas envenedam vão para o concurso público porque lá não tem como falar não hoje nós temos uma lei aprovada na LES desculpa falhar agora o número da lei mas podemos passar posterior porque o que aconteceu também não se respeitava nem o estágio probatório para a pessoa com deficiência em deprimento do fato de ser própria pessoa com deficiência e hoje tem lei na casa aprovada referente essa temática então se vocês também tiveram alguma proposta de lei alterar a lei ou qualquer outra questão de audiência pública qualquer coisa que vocês precisem ou lei que vocês não saibem que existe pode procurar comissão pode procurar o gabinete do deputado Muni Neto que sempre estaremos à disposição até porque nada sobre nós sem nós obrigado Charles pelas suas palavras o Charles tem tanta função até uma honra estar você aqui com tanta função que esse homem tem viu doutor Charles um dos telefones da comissão da pessoa com deficiência é o 0800 285 5050 desculpa 0800 285 50 05 285 50 05 é isso Charles aí atende de nove às dezoito horas pode ligar de segunda a sexta estamos lá para poder atendê-los gente agora nós vamos passar as perguntas e a palavra livre quem quiser fazer algum comentário sugestão pergunta primeiro tem quantas perguntas para ser algumas perguntas aqui vamos ler uma depois a gente passa a palavra depois a gente primeiro eu gostaria de agradecer a presença do ex-vereador Genilson Suquinho presente na casa obrigada e vamos às perguntas deputado vamos lá pergunta do José Maria Zezinho do MEP movimento ética na política parabéns pela iniciativa a igreja católica em 2006 teve como tema pessoa com deficiência de lá para cá inúmeras iniciativas tem feito a inclusão contudo a efetividade no mercado de trabalho precisa avançar atentar para as pessoas com níveis de autismo ainda muito discriminados porém são muito capazes como criar o mecanismo para aproveitá-los ainda que não tenham concluído os cursos técnicos e superiores Zezinho meu amigo Zezinho do MEP boa tarde foi o que eu falei Zezinho nós temos o teu pensamento é igual o nosso nós temos que efetivamente botar as pessoas com deficiência no mercado de trabalho é isso só vai acontecer é capacitando os demais companheiros de trabalho os gestores das empresas e do poder público que os gestores vendo a pessoa que entrou no mercado de trabalho entrou na empresa ou entrou no mercado na rede pública ou na privada vê que essa pessoa tem condição de ser efetivamente promovida fazer isso então a gente não pode só pensar na questão de cota do trabalho e pegar uma pessoa para se trabalhar como embrulhador estoquista ou na auxiliar de administração sabendo que essa pessoa pode avançar mais avançar mais avançar mais então essa audiência pública aqui eu queria que marcas também a mudança de mentalidade que é colocar a pessoa com deficiência no mercado de trabalho efetivamente como você falou que é a pessoa poder entrar em qualquer tipo de trabalho não há com sonho de poder realizar funções melhores então eu acho que é dessa maneira que a gente vai conseguir avançar e para que isso aconteça a pessoa com deficiência também tem que fazer sua parte que é se capacitar estudar e a gente precisa capacitar os gestores e os companheiros de trabalho para que tenha um olhar diferenciado e possa promover essa pessoa e ela possa estar avançando cargo a cargo então esse é o nosso pensamento próxima pergunta deputado é Marquinho Motorista da Secretaria de Ação Comunitária ele pergunta alguma regra especial para formalização do contrato de trabalho com o trabalhador portador de deficiência o trabalhador com deficiência tem direito a jornada especial aí eu vou pedir para o nosso palestrante Marcelo doutor Marcelo responder essa pergunta técnica bom gente são duas perguntas a primeira se tem alguma coisa diferente na forma de contratação não o contrato de trabalho é rigorosamente o mesmo não existe nenhuma diferença você na verdade a única diferença é que quando você for informar o e-social você vai colocar lá que é uma pessoa com deficiência o tipo de deficiência e se ela é integrante da cota ou não quanto a questão da jornada é uma coisa um pouco mais complicada por quê? porque essa jornada diferenciada ela para ela existir ela tem que ser uma jornada justificada ou pela função porque tem funções que tem uma jornada diferenciada ou por alguma condição que aquela pessoa tenha e que seja comprovada por um laudo que aí pode ser um laudo de um profissional de saúde de nível superior então por exemplo se aquela função que aquela pessoa com deficiência vai exercer dentro da empresa existem outras pessoas que não são pessoas com deficiência que exercem e também tem uma jornada diferenciada aquela jornada diferenciada é comum a todos então ela não é uma jornada de trabalho discriminatória agora o que não pode é a empresa simplesmente pela pessoa ser uma pessoa com deficiência contratar ela numa jornada por exemplo de quatro horas por dia porque ela ela fala assim não vou contratar pelo custo de uma pessoa vou contratar duas e cumprir duas pessoas da cota aí é uma atitude discriminatória na verdade é um problema maior até do que não cumprir a cota porque discriminação pela LBI agora é crime e é objetiva eu não preciso demonstrar que aquela pessoa tinha intenção de discriminar basta que ela efetivamente esteja discriminando obrigada doutor Marcelo próxima pergunta a pergunta é da Rosane Mota da Silva Bergoni da Associação de Moradores Verde Vale ela pergunta uma pessoa com epilepsia sem condições de trabalho por crises que benefício terá sugestões que algum setor a nível municipal estadual nacional resolva não conseguiu pelo NSS e pela SMAC eu não entendi bem aqui no final da sugestão não conseguiu é isso que eu não entendi bem aqui mas a pergunta é uma pessoa com epilepsia sem condições de trabalho por crises que benefício ela terá é a pergunta a Elizabeth vai responder a nossa palestrante também por isso que é bom palestra e responde também esse menino é mole então a epilepsia ela é uma doença ela não entra no quadro da deficiência então a pessoa precisa passar por um tratamento porque é uma doença que pode ser controlada com o medicamento então se ela mesmo com medicamento ela não conseguir estar no trabalho ela vai precisar pedir um afastamento mas a epilepsia ela não é considerada como deficiência então ela não entra dentro dos critérios para a pessoa com deficiência ela tem direito ao BPC? não não próxima pergunta é da senhora Elcineia Soares da ESMAC gostaria de saber quando uma pessoa com deficiência é inserido na empresa se a equipe recebe algum treinamento para recebê-lo de forma que ele seja devidamente acolhido quando o meu projeto de lei for aprovado na LERJ sancionada pelo governador isso vai acontecer porque pelo que eu entendi ainda não acontece o Royal pelo que o Beto falou tem essa dificuldade o Alex também falou que tem essa dificuldade então eu acredito que ainda não acontece pode ser em casos esporádicos mas se o nosso projeto de lei for realmente aprovado na LERJ sancionado pelo governador isso vai virar uma lei aí vai ser obrigatoriamente vai ter que ser feito dessa maneira e vamos ter que capacitar os demais companheiros de trabalho próxima pergunta da senhora Luisa Pires da ESMAC ela deu uma sugestão ampliar a lei de gratuidade no transporte público para pessoas com deficiência incluindo os beneficiários desse benefício da pessoa com deficiência residentes no município o dela foi uma sugestão já existe uma lei municipal que atende as pessoas com deficiência no município de Volta Redonda então tem que estar dentro dessa lei ela consegue a gratuidade o Charles também quer fazer são várias dentro da lei nem todas o que que acontece aqui em Volta Redonda foi criada a primeira lei que atendia algumas pessoas com deficiência com SID tal, tal, tal depois a Câmara de Vereadores foi ampliando a lei para outras deficiências só que a empresa de ônibus o Sindipais entrou com recurso na justiça é isso que fica vamos conversar depois e tentar ampliar ela tem razão a nossa lei por ela ser um pouco antiga ela precisa ser atualizada dentro dos critérios da LBI e aí nós temos aqui os nobres vereadores eu acho que a população precisa realmente trazer essa demanda para começar essa discussão porque é pertinente discutir para haver a possibilidade de ampliar uma vez que nós sabemos que hoje existe a necessidade de ter o financiamento pelo governo municipal então não é fácil mas é necessário então vamos voltando às perguntas temos mais duas deputado para encerrar é senhor Luciano Belletti ele pergunta é os pontos positivos que uma empresa tem em contratar pessoas com deficiência essa é a pergunta o governo poderia finalizar mais campanhas para incentivar essa contratação então a pergunta é os pontos positivos que a empresa tem em contratar pessoas com deficiência o ponto positivo não sei se eu estou errado mas já é lei é obrigatório contratar as pessoas com deficiência mas o doutor Marcelo se tiver alguma coisa a mais do que essa resposta está desligado está desligado agora agora alô alô gente olha alô alô voltou acho que era mau contato aqui olha só em termos quando fala pontos positivos se a pessoa está falando de incentivos legais não tem mas o que para mim parece meio óbvio é que a lei não fala de caridade ninguém está falando para contratar uma pessoa com deficiência para ela não ser produtiva nós estamos falando de pessoas trabalhadores que são produtivos e vão gerar lucro para a empresa o que a gente está dizendo é para dar oportunidade para que aquela pessoa possa desenvolver o potencial dela entendeu você a empresa dá condições para aquela pessoa para que ela possa desenvolver o potencial então ninguém está falando caridade entendeu a gente está falando de garantir ao indivíduo o exercício de um direito dele que é o direito ao trabalho é isso deputado com licença Paulinha P aqui eu queria externar um exemplo que eu já tive já no posto que eu tinha funcionários lá com deficiências e eles acabavam sendo muito bons na verdade e eu dava o exemplo para eles que eu chegava para as pessoas e falava assim as pessoas que estavam lá que eram com deficiência elas eram na verdade mais comprometidas com o trabalho que muitos ali que estavam entendeu porque elas valorizavam mais aquilo elas davam mais o gás ali então elas valorizavam mais aquilo então só tinha pontos positivos dessas pessoas lá no mercado de trabalho lá no posto lá de combustível você promoveu elas? precisa responder não merecia foi ela melhor que as outras é isso que nós estamos falando efetivamente a pessoa com deficiência trabalha melhor do que qualquer outra pessoa independente da característica dela tem que ser promovida daqui a pouco tem um diretor lá junto com o Berto uma pessoa com deficiência lá no Royal diretora também junto com o Berto viu Berto? não quero nem ouvir isso a próxima pergunta deputado é da senhora Márcia das Candeias ela é da PADEM e ela pergunta o que se deve fazer para que não haja esse descompasso entre a empresa entre o que a empresa quer precisa e a pessoa com deficiência repete a pergunta vou repetir vou repetir vamos lá o que se deve fazer para que não haja esse descompasso entre o que a empresa quer ou precisa e a pessoa com deficiência Márcia eu acho que é mais ou menos o que eu falei sobre a pergunta do Zezinho a gente precisa que a pessoa com deficiência seja capacitada estude para atender o que a empresa quer e a empresa tem que estar preparada não só ela como os companheiros de trabalho seus gestores para receber essa pessoa e ela poder ver a qualificação dela realmente e poder ela estar avançando dentro da empresa porque a pessoa com deficiência ou uma pessoa sem deficiência o que ela quer que eu acredito é entrar no mercado de trabalho entrar numa empresa e poder ser promovida dessa maneira ela vai ter um um ganho financeiro maior então a gente só vai conseguir isso se ela estiver capacitada porque se ela não tiver estudo e não tiver capacitada também não tem como ela avançar e se a empresa não estiver preparada não só estruturalmente mas também os seus funcionários companheiros de trabalho e principalmente a gestão que tem que ter um olhar diferenciado para essa pessoa para saber que ela está preparada para ocupar outros cargos nas empresas com isso nós vamos conseguir avançar então eu acho que essa junção da pessoa com deficiência poder se preparar como está fazendo a secretaria da pessoa com deficiência é um exemplo tem mais de 40 pessoas fazendo curso de direito na UGB vai estar se formando essa pessoa com deficiência a maioria delas é com deficiência auditiva vai poder entrar no mercado de trabalho se for trabalhar no Royal por exemplo entrar como empilhadeira ou no Mocharifado mas o Humberto e sua equipe vai ter que ter um olhar diferenciado para a pessoa e foi o que eu falei daqui a pouco essa pessoa vai estar sendo diretor junto com o Humberto lá no Royal então eu acho que é mais ou menos passa por aí é a pessoa com deficiência ser capacitada estudar e o poder público e o privado se preparar para receber essa pessoa o vereador vampirinho quer fazer uso da palavra boa tarde a todos quero cumprimentar o deputado Munir pelo trabalho à frente lá da da pessoa com deficiência eu mesmo trabalhando muito lá em prol disso hoje estou vereador faço parte da comissão aqui do legislativo da pessoa com deficiência tive uma pessoa deficiência na família sei como é que é difícil atravessar as barreiras alcançar os objetivos só sabe quem tem e parabenizar o prefeito Neto que está reconstruindo uma cidade acessível com acessibilidade uma cidade para tornar acessível quando ela nasce ela não está precisa passar pela reconstrução o prefeito tem feito isso muito bem a 33 vai ser um exemplo para a cidade vai ser toda acessível e fazer uma pergunta deixar uma pergunta aqui da portaria uma portaria que existe do Ministério da Previdência Social o Ministério da Fazenda de 26 de 10 de 1º de janeiro de 2023 sobre as empresas que não cumprem o a cada 100 2% a cada 200 empregados quem tem 100 empregados tem que cumprir 2% até 200 e essa portaria a partir de 2023 estipulou o que varia é uma multa de 3.100 os auditores hoje 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 no estado do Rio consegue alcançar essas empresas que não cumprem e se existe um telefone ou um meio de denúncia que possa chegar nessas empresas que não cumprem aí cabe o deputado se não existir fazer um projeto de lei lá para atender o estado do Rio e beneficiar as pessoas que estão capacitadas para estar no mercado de trabalho quero cumprimentar o presidente da associação Marque eu cumprimento todas as presidências cumprimentar o senhor Humberto Lemos eu cumprimento todas as empresas aqui presentes tem feito um trabalho muito bom o Royal cumprimentar o senhor Alex Araújo procurador do município Marcelo o senhor Charles parabéns pelo trabalho desenvolvido em prol das pessoas e o público presente precisamos nos unir não adianta existir a lei mas se a gente não fiscalizar o povo pode fiscalizar trazer aqui no legislativo seja na secretaria para que a gente possa criar projetos para dar respeito e dignidade para essas pessoas nós temos que tirar do papel e só quem vive sabe como é que é difícil eu queria ouvir do Marcelo essa pergunta e se existe ou não o que a gente pode alcançar e as pessoas que estão aqui a casa aqui do legislativo é do povo existe uma comissão para pessoa com deficiência pode trazer ideias projetos estamos aqui para trabalhar em prol do povo é para o povo que fomos eleitos obrigado a todos bom essa portaria que o senhor vereador citou é uma portaria que sai todo ano reajustando o valor das multas então assim só para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona essa questão a prática da fiscalização o estado do rio de janeiro a superintendência regional do trabalho no rio de janeiro a fiscalização lotada aqui nós fiscalizamos as empresas cuja sede fica aqui no estado do rio de janeiro então por exemplo um banco que tem um monte de filial aqui no estado do rio de janeiro mais a sede em são paulo é fiscalizado por são paulo porque a cota ela é calculada pela empresa como um todo matriz e filiais então faz mais sentido ser fiscalizada na localidade onde fica a sede aqui no estado do rio de janeiro a gente tem mais ou menos esse número flutua mês a mês mas mais ou menos umas 3 mil empresas que tem 100 ou mais empregados e a gente fiscaliza por ano mais ou menos a gente notifica por ano mais ou menos umas 2.600 2.700 então a gente chega a gente começa com as empresas maiores que tem uma reserva de vagas maior então assim as empresas que a gente normalmente não chega a fiscalizar são aquelas empresas que tem entre 100 e 105 empregados e que são empresas que flutuam um mês tão outro mês não então assim acaba não valendo o esforço de fiscalização para alcançar ela agora uma coisa que a gente tem que lutar para acontecer é que tem a previsão de um concurso público para auditor fiscal do trabalho para ser realizado o saiu edital esse ano tem uma previsão de 900 vagas para o Brasil inteiro e assim eu até peço a vocês quem tiver a possibilidade de cobrar isso do governo federal porque a fiscalização só existe quando você tem fiscais para fazerem a fiscalização eu sou do concurso de 96 eu fiz o concurso 96 não 94 entrei em 96 então eu já tenho aí alguns anos né e assim a maior parte das pessoas que entrou comigo eu entrei com 25 anos a maior parte já aposentou então assim na época que eu entrei no estado do Rio de Janeiro tinham mais de 400 auditores fiscais só no estado do Rio de Janeiro hoje em dia são menos de 200 então precisa mesmo de concurso obrigado a última pergunta a última pergunta agora deputado é aí recebi um recadinho ela dando boa tarde a todos parabenizando pela audiência pública tão relevante é a Rosane Pinto que representa o vereador Betinho Albertazzi é a pergunta uma vez ouvi de uma pessoa com deficiência falar o que muda é a maneira da gente fazer a gente faz as mesmas coisas mas de outro jeito sugestão que o município faça uma campanha educativa em relação ao preconceito que limita o acesso de pessoas com deficiência no mercado de trabalho então é mais uma sugestão não é deputada sugestão Rosane minha amiga ex-secretária de cultura trabalhei junto com ela obrigado pela presença um abraço para o vereador Betinho e o pastor Ocho pode estar falando sobre com certeza a secretaria já vai trabalhar sobre isso eu acho importantíssimo a campanha o deputado porque quando a gente começa a colocar exatamente a população conscientização para a população sobre sobre a questão da pessoa que é deficiente em relação ao mercado de trabalho eu estava ouvindo aqui eu fui na Ambev e o que eu observei lá o deputado lá eles admitem muitos surdos e eles mesmo lá dentro para fazer com que a interação desse surdo com outros funcionários fosse bom eles eles mesmo promoveram eles da empresa promoveram lá dentro curso de libras curso de libras para os funcionários poderem se interagir com esses deficientes auditivos quer dizer é uma campanha é uma campanha que deu certo porque antes chegava lá um deficiente auditivo ele ficava isolado quando se criou o curso de libras lá ou seja como se fosse essa conscientização ele passou a ter uma interação maior então quando a Rosana fala dessa campanha isso é importantíssimo é importantíssimo eu estava ô deputado eu fui duas vezes para o senhor ter uma ideia eu fui chamado ali no 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 correio um prédio que o senhor sabe que é é um prédio da responsabilidade da união do governo federal que tem um cadeirante lá para o senhor ver tem um cadeirante lá mas não tem uma estrutura para ele trabalhar e me chamaram lá eu fui lá duas vezes levei a arquiteta da própria prefeitura para tentar fazer o que tentar resolver esse problema de que o local não é acessível então eu acho que quando se faz essa campanha que a Rosana está falando vai ajudar muito não só a questão em relação a empresa também que ela vai falar eu não posso só pensar em contratar eu tenho que saber se meu estabelecimento está preparado para receber essa pessoa e a própria população também está consciente do que se ela está trabalhando em um setor e chegou ali alguém que é uma pessoa que está tendo essa oportunidade de trabalho que ela possa acolher então eu acho que a campanha é excelente deve-se começar também Rosana posso reforçar nas escolas nas escolas é importantíssimo começar lá na escola falando para aquela para aquele jovem para aquele rapaz olha conscientização vamos acolher vamos abraçar então pode ter certeza que eu vou pensar ainda vou elaborar com você essa campanha incluindo a Bete que é da educação para nos ajudar nisso para a gente poder evoluir tá bom? Gente obrigado pastor Oste pela resposta eu queria aqui agradecer todos os palestrantes a minha amiga parceira Elisabeth Melo a maior virtude dela é ser mãe da Bárbara parabéns Bete pelo trabalho que você desenvolve tanto na Secretaria de Educação como na ESMAC como no CAPED em breve teremos o CAPED 2 dia 27 de outubro inauguração do CAPED 2 queria agradecer doutor Marcelo José Rodrigues de Freitas obrigado pela presença obrigado por essa aula que você nos deu queria agradecer que o senhor o senhor Humberto Lemos leve a toda diretoria do Royal nossos agradecimentos queria agradecer muito o meu amigo parceiro procurador do município doutor Alex Araújo Oliveira obrigado pela presença queria agradecer também meu companheiro de Alerje que é o nosso assessor jurídico da comissão da pessoa com deficiência meu amigo Charles obrigado Charles pela presença queria agradecer nossa mesa aqui pastor Ojo vereador Cacau da padaria nosso amigo Daniel obrigado pela presença agradecer a presença do vereador Tempone o Vampirinho meu amigo Lela agradecer a presença de todas de todos agradecer a parceria da Lília obrigado Lília pela parceria que demos um show aqui parecia até o Bonner queria agradecer toda a minha equipe aqui pelo trabalho que fez para que essa audiência pública acontecesse como aconteceu hoje agradecer a TV Alerje por estar aqui participando com a gente obrigado TV Alerje por ter vindo em Volta Redonda e cobrido essa audiência pública e agradeço principalmente a presença de todos por ter abrilhantado a nossa terceira audiência pública muito obrigado pode quer falar no microfone melhor melhor funciona 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 vou falar um pouco baixo tudo bem com vocês eu sou a Iris eu sou uma pessoa com deficiência autista pessoa com deficiência não uma pessoa deficiente só para a gente aproveitar sempre esses nichos para trocar e agregar no nosso vocabulário sou mãe de duas crianças com deficiência ok e moradora de Volta Redonda cidade que eu escolhi e eu tenho visto esse esforço coletivo da nossa gestão e de todo mundo para que a gente consiga criar uma cidade mais acessível e inclusiva e não acaba sendo uma política de enxugar gelo esse esforço nosso de tentar inserir as pessoas que hoje estão na idade de trabalho no mercado de trabalho não que isso não importe importa mas ao mesmo tempo a gente tem que preparar terra para o cultivo próximo então enquanto a gente não consegue garantir o acesso dessas crianças com deficiência no ensino básico até o ensino médio de forma efetiva de forma que o ensino seja efetivo e que eles estejam capacitados a gente vai continuar nessa política de tentar de ter que mostrar que somos capazes entende a gente não precisa convencer ou motivar as pessoas a nos aceitarem se a gente tem meios acessíveis aonde essas crianças essas famílias elas podem desfrutar de todos os espaços porque as crianças estão crescendo com a minha filha hoje desde o primeiro ano da creche para elas é natural uma pessoa com deficiência múltipla as suas capacidades as suas possibilidades então e a outra coisa por último que eu gostaria de pedir é que foi justamente o que o Charles trouxe para a gente estou aqui Charles eu sou uma mulher branca estou com uma blusa branca uma meia de cada cor tenho um cabelo encaracolado que parece que eu acordei agora e estou usando óculos azul e estou aqui perto de você mais ou menos o Charles disse nada sobre nós sem nós e eu venho nesse esforço há bastante tempo tentando conseguir esse espaço e infelizmente a gente não consegue esse acesso aqui a questão da alteração da lei do vale as questões em relação a educação a acesso tudo isso existe essa demanda existe essa vontade da população existe essa manifestação essa procura minha eu estou aqui como alguém que está sempre aqui tem alguns amigos que trabalham aqui que já estão cansados de me ver e a gente precisa ter acesso a esses espaços a gente precisa estar na comissão a gente precisa estar fazendo parte de tudo isso esse momento hoje não foi divulgado a maior parte das pessoas que estão aqui são funcionários do SMAC do CAPED não que isso não tenha valor tem um valor é super importante mas a gente precisa ter acesso a esses espaços e a gente precisa fazer parte desse processo de tomada de decisão para que essas escolhas sejam realmente efetivas para a gente então eu gostaria de pedir isso que nós enquanto pessoas com deficiência familiares possamos estar ativos nisso para que a gente possa contribuir de forma efetiva e essas políticas serem efetivas para a gente mais uma vez obrigada e parabéns pela iniciativa de vocês obrigado pelas suas palavras eu acho que algumas coisas que você falou eu concordo eu não concordo é uma democracia você tem você tem eu acho que Volta Redonda é uma cidade inclusiva tem algumas coisas que precisa avançar não tenho dúvida disso mas a educação tem mais de 1.200 alunos incluso na sua rede pública fora as que estão na rede privada com certeza a gente precisa continuar trabalhando para avançar e essa audiência pública realmente é para que isso aconteça a gente possa estar avançando eu não tenho dúvida disso mas é importante a tua colocação que a gente possa ver que você é uma pessoa com deficiência que tem duas filhas com deficiência e precisa ser ouvido para a gente poder realmente avançar muito obrigado que a gente continue conversando que você é uma pessoa que vai nos ajudar muito na diretriz certa não tenho dúvida disso mais uma vez agradecer a presença de todos de cada um que esteve aqui participando com a gente nada havendo mais azer declarado dou por encerrada essa audiência pública muito obrigado um beijo no coração valeu gente